Olá, sou Maria Clara, tenho 19 anos e sou modelo e realmente é aquilo que gosto de fazer. João Barradas, 25 anos de idade, músico, ligado à música moderna e improvisada, ao jazz, é assim que eu me define. Olá, sou Leonor Teles, estudei cinema, trabalho em cinema, sou de Vila Franca de Xira, mas atualmente moro em Lisboa. Olá, meu nome é Carlota Rodrigues, tenho 21 anos e sou bailarina profissional. E no fundo, eu sou uma rapariga, simplesmente nem penso assim muito, quero só ser feliz e fazer aquilo que gosto, porque acho que só assim a vida vale a pena, são clichês, mas é verdade. Calma, sou eu, não é preciso esconder a prenda. É melhor. Então, Zé e o Beto, estou logo a entrever um filme. Mariana Pacheco tem 25 anos e começou a representar de forma profissional, aos 10, numa novela da SIC. Ainda se lembra do casting. E o que vamos fazer? Vamos procurar mais. O que encontramos? Vamos debaixo da minha cama. Que era uma sala que tinha uns stories, portanto estava para espreitar. Eu lembro-me de ver as outras crianças com os papeis na mão, a fazer o casting. E eu ia com o texto completamente decorado, preparadíssima para aquilo, mesmo de forma muito profissional, já em miúda, já levava aquilo muito a sério. E cheguei a casa e na altura foi a minha avó que me levou, porque a minha mãe estava a trabalhar. Cheguei a casa, contei à minha mãe e disse, mãe, eu vou ficar, tenho a certeza que vou ficar. Cara, eu fui melhor. Mas com uma confiança cega. Só um segundo. Silêncio. E... a ação. 15 anos passados, é protagonista de uma novela de horário nobre e explica que a confiança é menor. E acho que quando eu era mais nova, era mais pela diversão. Ou seja, o facto de eu levar agora tudo muito mais a sério também faz com que... com que viva as coisas de outra maneira, com que tenha muito medo de falhar, com que sinta uma maior responsabilidade e pressão, especialmente porque fui crescendo, porque me foram dadas oportunidades cada vez mais difíceis. Olha, se vais viajar, espero que aproveites bem, que penses na tua vida, que faças um balanço, tudo o que fizeste nestes últimos tempos. Uma dessas oportunidades foi o papel numa novela anterior que acabou por lhe dar o Globo de Ouro para Prémio Revelação. E o Globo de Ouro de Revelação 2015 vai para... Mariana Pacheco. A personagem que interpretou ao lado de Rita Blanco trouxe-lhe bem mais do que reconhecimento público. É quando vivemos momentos que são quase transcendentais, que eu não tinha vivido ainda. Ou seja, eu gostava pelo entretenimento, porque era uma coisa que me dava prazer fazer. Acabava mais ou menos aqui. Tu és uma reala, uma simples empregada, assim, e aqui nem sabe o que é que há de fazer ao dinheiro. Larga-me! E ela passou muito... Uma verdade que ela encontra na personagem que te faz acreditar. E isto, como contracena, é maravilhoso. E lá está. E faz-nos, às vezes, chegar a sítios emocionais. E isto, nenhuma técnica consegue fazer. Mas é raro. São momentos em que acreditamos que estamos a viver aquilo. De tal maneira que não há câmaras, não há mais nada, senão aquele momento, aquela pessoa e aquela verdade. E aquela história. E eu sou aquela pessoa. E ela é aquela pessoa. E nós estamos lá a 100%. E isso é mágico. Não foi a magia da representação, mas a magia da dança que levou Carlota Rodrigues a sair do país em plena adolescência para fazer um curso profissional no Teatro Bolshoi, em Moscovo. Acaba de regressar a Portugal. Senti que, depois de terminar um curso tão intenso como foi, precisava de um ano de volta às minhas raízes, estar em casa, tentando manter-se sempre a forma e fazer aulas de dança, etc. Para já, prepara um espetáculo ao lado de Joana Alegre, na Fundação Caluso de Gulbenkian, a mesma que lhe deu a bolsa de estudo em Moscovo e faz aulas profissionais todos os dias. Ainda está a digerir a experiência na Rússia para onde partiu aos 16 anos, sem a família por perto. Sinto que a cultura russa, digamos assim, é uma coisa que é muito apoiada por todos os russos. Qualquer russo vai ao teatro e a qualquer pessoa que se diga, eu sou bailarina, é pés no chão e vénias. Porque é uma coisa muito importante para a cultura deles. E é uma coisa que aqui em Portugal não se sente de todo isso. Eu acho que se faz toda a diferença. A dança é uma escolha natural que se revelou ainda antes dos 10 anos, à altura em que entrou para o Conservatório Nacional. Aí é que eu acho que faz imensa diferença. E eu vejo também no conservatório imensos colegas minhas que começaram desde pequeninas, que desistiram em meio. Para mim nunca foi um esforço muito grande, nem nunca senti, agora que olho para trás também, nunca senti que perdi a minha infância, porque eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, era aquilo que me fazia feliz. Uma felicidade que ainda encontra e que tem dificuldade em explicar por palavras. É uma maneira de às vezes, não verbalmente, porque há muito mais coisas para além das palavras, transmitir emoções, sensações, tudo. Por mim é por isso que é bom dançar. Maria Clara tem 19 anos e também viajou para fora de Portugal aos 16, à procura de melhores oportunidades no mundo da moda. Apesar da idade, partiu para Londres, sozinha. Devo dizer que os meus pais são especiais, não só por terem meus pais, mas porque realmente acho que não é qualquer um que aceitaria as escolhas da sua filha e conseguir dar essa liberdade de dar asas para a pessoa e acima de tudo apoiar. Uma aposta pouco comum que se revelou certeira. Foi em Londres que sentiu a mudança no percurso que hoje a define como modelo internacional. Eu agora vim de Milão. Vai para onde? E vou para Florença. E depois? E depois vou para Tóquio. E depois Nova Iorque. E depois acho que ainda tenho que passar por Paris, China. Isto vai para dar a volta ao mundo. Há uns anos ainda tentou conciliar o início da faculdade com os castings nas principais cidades europeias, mas acabou por desistir. Hoje em dia vive entre cidades do mundo inteiro e trabalha com as principais marcas da moda mundial. Pesquizo os meus clientes sempre antes de ir a um casting para ter uma noção desses seis segundos que vou ter, qual é o tipo de personalidade ou o tipo de abordagem que devo ter com o cliente? Maria Clara! Clara! O que já conseguiu no mundo da moda valeu-lhe este ano o globo de ouro para melhor modelo. Agradeceu à família de quem tenta manter-se perto, apesar das distâncias. Todos os dias, de manhã, à noite, cheguei a casa, boa noite, bom dia, nem que seja, porque às vezes os jet lags não me permitem maiores conversas, todos os dias, de manhã e à noite. Porquê que faz isso? Porque os meus pais são os meus melhores amigos. João Barradas também viaja pelo mundo, mas a tocar acordeão. Começou aos seis anos e aos dezoito já ganhava dinheiro com o instrumento. O primeiro contacto foi no jardim de infância, quando a nossa educadora teve a ideia de criar um rancho. Eu lembro na altura que a música não me disse nada, mas aquela caixa com os botões e o folo despertou-me interesse e eu pedi à minha mãe para me inscrever numa escola de música. É músico de jazz estabelecido em Portugal e presença habitual nos mais importantes festivais mundiais. Tem 25 anos e acumula no currículo prémios nacionais e internacionais de renome, onde se incluem o troféu mundial de acordeão. Toca lado a lado com os nomes maiores do jazz. Ainda há dias aconteceu isso, ela chegar à Jazz Ahead, que é a maior montra de jazz internacional e ter umas palavras simpáticas do Jolovano, do Randy Brecker, do próprio Mike Stern, do Lenny White, foi patrista também do Miles Davis. Ou seja, é giro, massaja um bocadinho o ego, mas temos logo imediatamente de esquecer aquilo porque senão a coisa não vai correr bem. Poderia, se quisesse, estabelecer-se em Berlim ou Nova Iorque, mas prefere ficar por cá e encarar a profissão como uma parte importante da vida, mas não a principal. E eu gosto de pensar na música como uma consequência da vida que eu levo, ou seja, está completamente ligada. Mas tenho muitos amigos que nem sequer estão ligados à questão artística. que são, sei lá, que trabalham em exército, outros são seguranças em algum sítio, outros trabalham numa caixa de um supermercado. E isso mete-me em perspectiva de ver que às vezes a música não é tão importante, nem eles muitas vezes dizem, ah, então estiveste em Nova Iorque, giro aquilo, é giro para passear, não é? E acabou. Não interessa mais, íamos falar é de futebol e de Eurovidão. Se tivesse seguido um dos sonhos de criança, Leonort Ellis também viajaria pelo mundo, no caso, aos comandos de um avião. É realizadora de cinema, até à adolescência, queria ser piloto. Ou queria ser detetive, ou queria ser piloto da Força Aérea. E como me meti na cabeça que as mulheres detetives tinham que usar saia, decidi ser piloto da Força Aérea. Tanto que havia uma altura que eu sabia de cor todas as companhias aéreas e conseguia identificar quase todos os aviões que passavam. Mas depois passou, não. Passou e, como gostava de fotografia, decidiu fazer o curso da Escola Superior de Teatro e Cinema. Quando estávamos a fazer os exercícios finais dos semestres, todo esse ambiente, toda essa adrenalina, toda essa envolvência, esse trabalho coletivo, porque o cinema é um trabalho coletivo, feito, fez-me perceber que, não, eu gosto mesmo disto, eu quero mesmo fazer isto. Um desses exercícios foi uma curta-metragem chamada Roma à Cãs sobre raparigas ciganas do casal dos estanques, em Via Longa. Embora tivesse uma vivência bastante comum, como a maior parte das raparigas da minha idade, o meu pai era cigano, a minha avó também, e havia sempre esse interesse em explorar as minhas raízes e explorar a minha família e perceber como é que a minha vida facilmente poderia ter sido outra. Quando terminou o curso, fez outro filme sobre os sapos de loiça colocados à porta dos estabelecimentos para evitar a presença de ciganos. A equipe entrava nas lojas, roubava os sapos e partia-os. Essa curta-metragem valeu-lhe o urso de ouro no Festival de Cinema de Berlim, tornando-a a mais jovem realizadora, a mercer a distinção. Muito obrigada. 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 Lino Orteles diz que tão cedo não voltará a filmar sobre a comunidade cigana, embora considere que há muito caminho a percorrer, de parte a parte, para eliminar preconceitos e promover a igualdade. E isso é um trabalho que tem a ver com as duas partes. Não pode ser só as crianças deixarem de estudar aos 13, 14 anos, principalmente as mulheres. Portanto, e aí também é preciso alguém de topo da sociedade que não, não, é preciso, tem que estudar, são iguais às outras crianças. A escolaridade é obrigatória para todos e perceberem que isso só é bom para eles e que só vai melhorar a eles e à família deles. Além do trabalho em publicidade, está a rodar um filme novo. É isto o que quer fazer no futuro e também, quem sabe, retomar o sonho de criança e voar. Talvez, mas tenho que juntar dinheiro para tirar o brasil. E isso é uma coisa que ainda está bastante longe. Cinco jovens portugueses que não precisaram de esperar pelo futuro longínquo para mostrar o talento e dar cartas. Têm 25 anos ou menos e em cada uma das áreas onde trabalham já conseguiram feitos marcantes. Acreditam, todos eles, que ainda têm muito para mostrar. Obrigado. 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 Obrigado.